E aí minha família linda, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal Cadeira Ativa. Para quem não me conhece ainda, eu sou Altair. Tenho uma lesão socadeirante, tenho uma lesão medular nas vértebras T5 e T6, uma lesão medular completa. E hoje eu vim aqui para trazer para vocês um pouco de exercício para fortalecimento do tronco e para fortalecer os ombros. Sim, são as coisas que nós, cadeirantes, mais precisamos para o nosso dia a dia. Nós temos um comprometimento da altura da lesão para baixo e temos que estar a todo momento procurando melhorar a força no core, que é essa região aqui. E hoje, nesse vídeo, vou trazer para vocês alguns exercícios que podem ser feitos em casa com uma tripa de mico dessa aqui, encontrada em qualquer casa cirúrgica. Beleza? Então família, vamos lá. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa um like, beleza? Lembra de me seguir nas redes sociais lá, eu sempre deixo aí o Instagram e a minha página no Facebook na descrição dos vídeos aí embaixo. Fechou família? Então bora para o primeiro exercício? Vem comigo. Bom, então família, para quem não é cadeirante, de repente vai estar vendo esse vídeo e vai estar pensando, pô, que coisa nada a ver com o autor está fazendo. Só que para quem tem conhecidos, e para quem tem, melhor ainda, para quem tem uma lesão medular, sabe que a dificuldade é enorme para fazer certos tipos de exercícios. Bom, família, como eu falei, tripa de mico, nas casas cirúrgicas vocês encontram ela bem fininha, encontram ela aqui mais espessa um pouco, que vai deixar ela um pouco mais tensionada. Eu comprei essa bem cumpridona, porque dá para a gente fazer uns exercícios leve, e dá para fazer um exercício um pouco mais pesado, mais tensionado se pegar aqui perto. Fechou? Então bora lá, vamos fazer um aquecimento aqui, ó. Primeiro mão na frente, beleza? Aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, na altura da linha do peito e vamos tentar abrir. Ó, começou a desequilibrar, começou a desequilibrar, já busca sempre um controle. Vou ficar de lado aqui um pouco, ó, para vocês verem. Ó, mesmo exercício, beleza? Mesmo exercício, linha do peito, altura da linha do peito, abre. Ó, vejam que a hora que o corpo quiser jogar para trás, ó, vocês vão tentar compensar jogando o corpo um pouquinho para frente, ó. Família, tentem sempre, mesmo não tendo força no abdômen, mesmo não tendo força no tronco, tenta, é, é, faz, travar aqui, ó, tentem travar a região do abdômen aqui, ó, porque mesmo parecendo que nós não temos força aqui no abdômen, na parte inferior do tronco, um pouquinho de nada a gente tem. Então vamos forçar para fazer esse pouquinho com o tempo e com os exercícios irem aumentando, beleza? E aí vai aumentando, daqui a pouco, com o tempo, vocês vão ver que vocês vão estar com o tronco bem melhor, tá? Então vamos continuar aqui, ó. Nós temos, nós podemos, ó, com a tripa de micro, podemos fazer esse exercício aqui. Vamos ficar nesse hoje? Ó, abriu, fechou. Dá para tentar abrir, ó. Comecem leve, primeiro, começam leve. Abram ele todo aqui, ó, e segura. Três segundos, voltou, controlado. Abriu de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Controlado, voltou. Um, dois, três, quatro, cinco. Voltou controlado. Pessoal, vou dar uma dica, ó. Quem ainda, eu já tenho oito anos de lesão, eu frequento a academia desde uns cinco anos, eu estou competindo já fazem três anos, tá? Então, eu tenho um, um, uma certa confiança. Ou, eu, eu, eu sei quando eu vou desequilibrar, quando eu vou cair ou não. Para quem ainda não tem essa percepção, tentem encontrar essa percepção, tentem perceber isso durante o exercício. E, se tiver alguém em casa, esposa, mãe, pai, amigo, se tiver alguém em casa, pede para a pessoa ficar aqui atrás, ó. Ficar atrás de você. Não, para te ajudar, mas para, caso você for cair, porque esse exercício aqui, ele dá medo. Eu costumo fazer ele com pesos no pé. Hoje eu estou sem. Mas, vamos ficar por aqui, ó. Então, o que é o exercício de hoje? Pô, Altair, mas só isso? Sim, só isso. Vamos com o elástico. Quem não tiver o elástico ainda, para não ter desculpa, tá? Para não ter desculpa, puxa a mão aqui na frente. Busca abrir tudo e voltar. Só que não abrir à toa, tá? Se abrir à toa, você está perdendo tempo, você está jogando tempo fora, você está só mexendo o braço. Não, ó. Enrigir. Não sei a palavra. Deixa rígido. Trava tudo a musculatura. Trava o tronco. Trava o abdômen. Ó. Trouxe aqui, ó. Abriu. Volta devagar. Abriu. Volta devagar. Vou tentar ficar de costa. Para vocês verem... O jeito que eu estou travando a musculatura das costas. Talvez vai aparecer para vocês. Espero que sim. Ó. Beijo. Beijo. Ó. Aqui é à toa. Eu falei que vocês vão estar perdendo tempo. Aqui, ó. Travei. Ó. Vocês estão percebendo? A musculatura trabalhando. Ó. Volta. Abre. Segura. Mas travado. Enrijece tudo. Deixa tudo rígido. Volta. Abre de novo. Deixa tudo rígido. Nada de moleza. E, por incrível que pareça, vocês vão ver que vocês vão estar trabalhando essa área aqui também, ó. Essa área aqui também. Que é a parte do tronco que nós precisamos ter força. Fechou? Família, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo vai terminando por aqui. Beleza? Então, mão na frente, abre, fecha, abre, fecha. Pode ser ou na altura, um pouquinho acima da linha do peito, entre a linha do peito e o ombro. Beleza? Abre, fecha, abre, fecha. Mas tudo travado. Musculatura travada. Vamos fazer virar músculo. Tá? Fechou? E, já vai ficando de dica pro próximo vídeo. Vocês já podem ir fazendo em casa também. Ó, jogou? Quem não ainda tem a tripa de mico? Peçam, por favor, pra alguém ficar perto, tá? Pra não acontecer de vocês caírem. Por favor, tomem cuidado. Mas, já a dica pro próximo vídeo? Traz as mãos à frente. Eu sei que é difícil. E tenta subir e estabilizar lá em cima. Se conseguir subir e ficar, bem. Se não, se conseguir fazer só isso aqui, beleza, volta. Se conseguiu erguer, tá bom. Vão indo de acordo com a limitação da gente deixar. Então, levantou. Só que não à toa. Sempre travado aqui. Fechou? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Quem ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Pra não perder mais vídeos. Tô tentando trazer conteúdos diversificados. Beleza? Mas todos voltados pra nós. Pra nosso bem-estar e nossa qualidade de vida. Fechou, família? Beijo pra todos. Fiquem todos com Deus. Se inscreve no canal, é que não for inscrito. Se ainda não deixou o like lá no início, deixa o like agora. Fechou? E vamos compartilhar esse vídeo aí pra galera que vocês acham e conhecem que precisa desse tipo de conteúdo. Beleza, família? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!